Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje eu vou fazer outro Maquia e Fala. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, além de ser muito bem-vindo eu vou te convidar a se inscrever, tá? Porque o canal é muito bacana, tem muito conteúdo bom pra vocês. E se não é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo de volta, nós já somos mais de 1.200 e eu tô muito feliz de dividir isso com vocês, tá bom? Muita gente me pergunta sobre a história do meu cabelo, sobre a história da minha transição. Então, hoje eu vou, enquanto eu me maquio pra gravar mais vídeos pra vocês, eu vou fazer esse vídeo aqui contando um pouquinho da história do meu cabelo, tá bom? Se você quiser saber, continue aí acompanhando o vídeo, eu prometo que vai ficar bem bacana. Bom, gente, o assunto de hoje é a minha transição capilar. Como que foi que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei até esse cabelo? O que foi que aconteceu nesse caminho? Porque muita gente me pergunta. Bom, eu queria ser essa pessoa que nunca passou por transição capilar. Queria ser essa pessoa que sempre teve o cabelo crespo, por vezes até mantinha ele baixinho ou preso, mas eu não sou essa pessoa. Eu tive cabelo alisado por 12 anos. Eu comecei a fazer relaxamento com 10 anos. Se eu não me engano, 10 ou 12, alguma coisa assim, mas eu acho que foi 10. A minha mãe começou a relaxar meu cabelo assim que as pessoas falaram que o produto que ela usava na época poderia ser usado em criança também. Então, ela foi lá e relaxou meu cabelo. Culpa a minha mãe por isso? Não. A minha mãe é cria de uma outra geração que acreditava que não dava pra ser feliz com o cabelo duro, que era o que ela pensava, que eu acho que é o que ela pensa até hoje, sabe? E eu não julgo a minha mãe por isso não, porque a sociedade é que faz isso com a gente, né? Então, não tem como eu julgá-la por isso. Pois é, ela começou a relaxar meu cabelo nessa idade, com 10 anos, e o meu cabelo, ele sempre foi muito difícil, sempre que eu citei tanto de cabelo que vocês estão vendo aqui. E era muito difícil pra cuidar, assim. Ela achava que ou só ia ficar bonito molhando todo dia, não ia ficar bonito com o volume. Então, ou eu tava sempre de trancinha, ou eu tava sempre com o cabelo molhado. E depois começou, mesmo depois de começar a relaxar. Então, essa sempre foi a minha vida antes de relaxamento. Comecei a relaxar o cabelo, fiz relaxamento por uns 3, 4 anos. Eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu comecei a fazer progressiva. E o meu cabelo, ele é crespo. As pessoas falavam assim, ah, você vai fazer progressiva e depois é só bater o secador que vai ficar liso, não vai precisar fazer escova. Mentira, meu cabelo sempre precisou de fazer escova, tá? Eu nunca consegui usar o meu cabelo com aquele efeito dualizado sem precisar escovar e pranchar. Nunca consegui. Ele sempre ficava frisado. A progressiva nunca conseguiu tirar todo o volume dele, a ponto de eu conseguir usar sem o efeito do quente, da escova e da chapinha. Então, esse cabelo alisado sempre me deu muito trabalho. Essa história de que cabelo alisado é mais prático, nunca colocou nico. Sempre me deu muito trabalho fazer isso. E por isso, sempre ter me dado muito trabalho, eu sempre gastei muito com cabelo. Nesses anos todos fazendo progressiva e fazendo relaxamento, o meu cabelo foi acabando. Literalmente, eu fui ficando sem cabelo. Chegou um momento que eu precisei usar Mega Hair, porque eu realmente não tinha... Eu não tinha mais cabelo na minha cabeça. E quando eu comecei a usar o Mega, eu caí naquela de que todo mundo sempre acreditou que cabelo grande era mais bonito e tal. Então, eu comecei a usar o Mega por isso, porque eu tinha pouquíssimo cabelo, por causa das progressivas e dos relaxamentos. Meu cabelo não tinha volume, meu cabelo não tinha formato. Ele não era liso, nem era crespo, nem era cacheado, nem era nada. E aquilo me incomodava muito. Então, como aquilo me incomodava muito, eu falei, não, eu vou colocar um cabelo aqui. E não é barato. Quem já usou Mega Hair sabe que Mega Hair não é barato. Gasta-se muito comprando cabelo e gasta-se mais ainda colocando aquele cabelo e repondo o cabelo que você perde, enfim. Gasta-se pra caramba pra ser Mega Hair. E aí eu comecei a gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro e ainda assim fazendo relaxamento e fazendo progressiva pro meu cabelo não aparecer debaixo do Mega Hair. Era um vício mesmo, assim. E eu não conseguia ficar sem aquele vício. Isso eu já tinha, quando eu comecei a usar Mega, eu tinha 18 anos, ou 19, alguma coisa assim. Hoje eu tô com 25, tá? E aí eu comecei a usar o Mega nessa época pra poder consertar essa cagada. E eu consegui momentaneamente uma felicidade com o meu cabelo, embora gastasse pra caramba. Com 21 anos eu fiquei grávida e eu não conseguia me desfazer do relaxamento. Não conseguia. Eu fiz relaxamento enquanto eu tava grávida, eu fiz progressivo enquanto eu tava amamentando. E fiz. E eu não queria saber o que ia acontecer, eu queria ficar bonita. E eu só achava que eu ia ficar bonita se o meu cabelo estivesse alisado. Foi aí que eu percebi o quanto que eu era viciada nesse negócio. E o quanto eu não conseguia sobreviver sem progressivo. E sem relaxamento. Era só isso que funcionava pra mim, era só isso que eu achava bacana. E era só isso que eu achava que as pessoas iam achar bonito em mim. Coloquei a progressiva em primeiro lugar na minha vida. E fazia disso um amuleto, assim, um apoio. Eu não conseguia me sentir bonita se eu não estivesse com o cabelo alisado. E aí é toda aquela história que vocês já sabem, né? A gente não tem vida se o cabelo não tiver, entre aspas, arrumado. Ou é o cabelo alisado, ou você não sai de casa. É, essa é a minha vida. Até eu ficar grávida. E depois que eu fiquei grávida, continuou sendo a minha vida. Porque se não era muita felicidade pra mim, era poder relaxar o cabelo. Passada essa época, eu comecei a pensar na possibilidade de parar de relaxar o cabelo. Ou usar o mega mais cacheado. E aí eu tirei o mega e coloquei o mega mais cacheado do que o que eu já usava. Pra poder usar cabelo cacheado, porque, entre aspas, cabelo cacheado estava na moda. Pois é, eu já pensei assim. E aí foi que eu parei de usar o mega liso e passei a usar o mega cacheado. Não que isso tenha sido por empoderamento. Foi exatamente por causa de moda. Porque eu tava olhando aquilo e achava bonito. E achava que eu poderia usar o mega cacheado pra ficar mais bonita aí. Tá. E aí, depois que eu passei a usar o mega cacheado, eu parei pra pensar. Poxa, se eu tenho o cabelo cacheado aqui de baixo. Por que é que eu estou pagando para colocar um cabelo cacheado na minha cabeça? E aí veio esse questionamento. Porque é um... Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido você ter o cabelo crespo e você ter o cabelo cacheado. Porque na minha cabeça eu tinha o cabelo cacheado. Você ter o cabelo cacheado e pagar pra colocar o cabelo cacheado. Falei, não, vou parar com isso. E aí, em dezembro de 2013, eu decidi que eu não ia mais fazer escova. Porque eu usava o mega cacheado, mas de vez em quando eu escovava ele. Eu decidi que eu não ia mais fazer escova no meu cabelo. E que eu ia usar o cabelo daquele jeito sempre. 24 horas por dia. E aí as pessoas começaram a elogiar. Começaram a falar, nossa, não relaxa esse cabelo nunca mais. Mantenha seu cabelo assim. Seu cabelo tá lindo. E eu fiquei super feliz com os elogios, né, gente? Que a gente gosta de receber elogios. Não vou mentir. E aí, quando... Eu vi aquele cabelo daquele jeito. Que eu passei pra... Parei pra pensar que eu não ia mais pagar pra poder fazer aquilo. Porque o meu cabelo, na minha cabeça, eu achava que o meu cabelo ali de baixo também era cacheado igual no mega ré. Então eu falei, ah, vou parar. Janeiro de 2014 eu resolvi entrar em transição. Mas eu achava que eu ia continuar fazendo relaxamento. Caso o meu cabelo não fosse cacheado o suficiente. Tá. Janeiro de 2014 eu entrei em transição com a intenção de ficar em transição até dezembro. E poder usar o meu cabelo crespo. Chegou março. Era a época de eu tirar o mega ré. Era a época de eu parar, de usar o mega ré para fazer a manutenção. E eu decidi tirar e não colocar de novo. Só que o meu cabelo tava horroroso. Eu tinha três meses de transição, o cabelo tava no toquinho. E eu já não tinha mais paciência de ficar texturizando o cabelo. Falei, eu vou cortar. Nesses três meses entre janeiro e março, alguma coisa mudou. Eu já não tava mais pensando que era só uma questão de moda. Que era só uma questão de deixar bonito como o pessoal da TV. Eu já estava começando a entender que era muito mais do que cabelo. E foi isso que me deu força pra fazer o bichop. Então eu fiz bichop, gente, com três meses de transição. Três meses de transição. E foi muito bom pra mim, assim, poder fazer isso. Nesse tempo. E com essa preparação. Por isso, quando vocês me perguntam, ah, quando que eu devo cortar? Não tem como eu saber quando você deve cortar. Só você que vai saber quando você deve cortar. Porque só você vai saber quando é que você vai estar preparado para se desfazer do padrão da sociedade. Seja um mega, como foi o meu caso. Seja um cabelo alisado. Só você vai saber. Então eu passei por esse período de uma maneira muito mais interna do que externa. Foi uma mudança totalmente de dentro pra fora. Primeiro pra entender que não era só uma questão de cabelo. Não era só uma questão de moda. Que as pessoas estavam assumindo aquele cabelo. Não só por uma questão estética. Mas por uma questão de se aceitar. De se amar. De se querer. Sabe? E foi aí, então, que eu cortei meu cabelo. E me desfiz totalmente daqui. Tirei a química toda. Fiz o Big Shop. E fiquei com aquele cabelo curtíssimo. Numa sociedade preconceituosa. Racista. Em que mulher de cabelo curto não é tão mulher assim. Porque é isso que as pessoas falam. Então, no final das contas. Eu fiquei só três meses em transição. Porque o meu plano que era ir pra um ano de transição foi por água abaixo quando eu cortei o cabelo. E eu me senti muito bem cortando aquele cabelo. Eu me senti muito bem sem aquele cabelo. Eu me senti muito viva sem aquele cabelo, sabe? Quando eu passei por todo esse processo de me desfazer dessas amarras, me desfazer dessas coisas que todo mundo acreditava que era o mais certo. Que toda mulher tinha que ter cabelo comprido. Se fosse cacheado, tinha que ser o cacheado padrão. Então, eu me descobri muito mais feliz. Muito mais feliz sem essa... Essa obrigação, sabe? De cumprir com aquilo que todo mundo... Com aquilo que todo mundo tá esperando de mim. A sociedade sempre vai esperar que você cumpra os padrões, né? Que você esteja dentro daquilo que eles determinaram que tem que ser bonito. Então, romper com isso foi muito importante pra mim. Foi muito importante no meu processo. Cortar o cabelo foi muito importante. Passar esses três meses em transição foi muito importante. Por isso que, às vezes, a gente faz planos de... Eu vejo meninas fazendo planos de... Ah, eu vou ficar um ano em transição. Às vezes, você se sente bem de fazer antes. Às vezes, não. Às vezes, você tem que esperar um ano pra poder se sentir pronto. Pra poder considerar que você tá bonita. Fora daqueles padrões que você acreditava que era bonito. Então, a história do meu cabelo é essa. Eu alisei por muito tempo. Lá no blog tem umas fotinhos do cabelo alisado. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Pra vocês poderem ver as fotos lá no... Lá no blog, tá? Que foi um período importante que eu passei. Hoje eu não me reconheço mais naquelas fotos. Eu acho até que não sou eu. Mas... É importante passar por isso. Pra que você se reconheça. E pra que você se conheça. Principalmente. Porque, às vezes, a gente passa tanto tempo alisando o cabelo. Que a gente não faz nem ideia. De como o cabelo é. Então, é... Entrar em transição. É muito mais do que querer um cabelo cacheado. Ou querer um cabelo crespo. Ou querer um cabelo. Entrar em transição. É retornar. É lembrar quem você é. É buscar. Reconhecer. Reconhecer quem você é. Entender que não é só uma questão estética. Entender que tem muito mais que a estética. Por trás de tudo isso. E que a gente só vai conseguir aceitar o nosso próprio cabelo. Quando a gente entender que não é só por cabelo. Entendeu? Então, eu acho que é importante eu vir contar essa história pra vocês. Porque eu vejo muita gente com cabelo já grandão. Sabe? E olha que eu nem acho o meu cabelo tão grandão assim. Eu vejo muita gente com cabelo que já tá grandão. Nesses encontros e tal. Nessas situações. E parece que as pessoas esquecem tudo que a gente passou. Pra chegar até ali. Eu já tive... Eu já tive cabelo curto, sim. Eu não me envergonho de ter tido cabelo curto. Eu passei por esse período. E hoje, estando com cabelo maior. Porque é um estado. Pode ser que amanhã eu não esteja mais com cabelo grande. E eu nem considero ele tão grande assim. Pode ser que quando a pessoa chega a ter um cabelo maior. Ela se esqueça do que foi que ela passou pra chegar até ali. Então, eu acho importante contar isso. Que eu passei três meses em transição. Que eu relaxei muito meu cabelo. Que eu tive medo de cortar o cabelo. Que eu achei que não fosse crescer de novo. Que cabelo cresce. Porque tem dois anos que eu cortei. E eu já cortei outras vezes depois do grande corte. E o cabelo continua crescendo. Então, a gente precisa sempre lembrar de onde foi que a gente veio. E contar essas histórias. Que a gente já teve cabelo curto. Que a gente passou por transição. Que a gente teve medo da transição. Que a gente teve medo de todas essas fases. Pra que todo mundo se reconheça. Pra que todo mundo se sinta igual. Quando a gente... Quando o cabelo cresce. E a gente chega nesses lugares. E vê essas meninas do cabelão. Ignorando as meninas com cabelo curtinho. Dá até a impressão que ninguém passou por transição, né? Todo mundo nasceu assim com cabelão. A gente não nasceu assim. Aliás, a gente nasceu. Mas a maioria de nós não cresceu assim, né? E aí a gente só tá ficando assim agora. Então, vamos dividir as nossas histórias, sim? Vamos lembrar que a gente... É igual a irmãzinha que tá ali com o cabelo curto agora. E que a irmãzinha vai ser igual a gente daqui uns meses, tá? Porque todo mundo passou por isso. Todo mundo teve medo. A transição dá medo, sim. A gente não precisa ficar com vergonha de ter nervos, tá bom, gente? Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do meu cabelo. Tudo que eu passei pra poder chegar até aqui. Que eu não nasci com esse cabelo grandão, assim, enorme, tá? Eu nasci com o cabelo crespo, mas eu cresci com o cabelo alisado. Eu tive medo, sim. A transição dá medo, sim, tá? Ela dá medo em todo mundo. Então, não vamos esquecer de onde a gente vê, tá, meninas? Vocês que já estão aí com o cabelo maior, vamos abraçar quem tá em transição. Vamos abraçar quem tá com medo. Vamos abraçar quem ainda não fez o Big Shop. Vamos abraçar quem ainda não teve nem coragem de entrar em transição. Porque a gente sabe que não é fácil. Então, depois que a gente cresce, a gente não pode esquecer tudo que a gente passou, tá bom? Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do papo. Se vocês gostaram, dê um like aqui. Deixa aqui nos comentários pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscrevam no canal e voltem mais vezes, tá bom? Um beijo. Outro, né? Porque eu já mandei beijo. E tchau, tchau.